E de janeiro a junho deste ano, mais de 290 instituições sociais receberam doações do Programa de Aquisição de Alimentos, feita pela Companhia Nacional de Abastecimento. A Conab compra os produtos de agricultores familiares e doa para estabelecimentos cadastrados. Na sede do programa Mesa Brasil, em Brasília, o movimento é intenso. São 190 instituições beneficiadas com os alimentos distribuídos pelo SESC. Além de combater a fome, a iniciativa também combate o desperdício de alimentos. Então aquele produto que está no mercado ou no armazém e que tem um prazo de validade pequeno para o consumo, vai para o projeto e é distribuído rapidinho, medida que mata a fome de muita gente. Maria das Graças busca os alimentos no SESC há 7 anos para uma entidade com 60 crianças. Ela diz que com os alimentos recebidos, o cardápio da criançada fica mais saudável. Com essas doações a gente mantém um cardápio variado, a gente mantém a criança bem nutrida, porque são crianças que chegam com desnutrição total e a gente consegue manter essas crianças bem nutridas com essas doações. Maria do Amparo conta que sem as doações seria difícil continuar com a associação que ela mantém em Ceilândia, no Distrito Federal. Os alimentos doados pelo SESC significam 60% do que a meninada consome na entidade. A importância é toda, porque sem essas doações seria impossível hoje a gente dar continuidade a esse trabalho. Tão grande é a importância de receber essas doações aqui do programa Mesa Brasil. Manter o estoque abastecido é um desafio para este pessoal. Aqui toda ajuda é bem-vinda e alguns doadores têm papel de destaque na manutenção do programa. É o caso da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, que é responsável por 30% das doações anuais do Mesa Brasil no Distrito Federal. Na última doação foram 27 toneladas de farinha de mandioca, mas a diversidade de produtos é bem maior. Olha, eles têm uma doação bem diversificada. O arroz, o feijão, a farinha de trigo, a farinha de mandioca, macarrão. Então é bem diversificado. A gente também pede direcionando o que as instituições pedem para nós. A instituição está pedindo leite, falamos com o Conab, se ela tem leite para nos doar. Então é uma conversa de parceiros. Sempre, na medida do possível, eles estão nos atendendo. Só neste ano, 170 mil toneladas de alimentos foram doados pela Conab. 80 mil foram entregues para projetos como o do SESC, além de escolas, entidades e programas de aquisição de alimentos, por exemplo. O restante, 90 mil toneladas, foi destinado a lugares que necessitavam de ajuda humanitária no Brasil e no exterior. O Brasil é signatário de vários protocolos, enfim, de cooperação. E situações, esse ano, nove países já receberam alimentos doados pelo governo brasileiro, uma operação de governo a governo, e que são operações pontuais, elas são específicas, elas vão agir ali na hora certa, no momento certo, que aquela população também está precisando de abastecimento. Então, a companhia tem essa missão de garantir, de um lado, a renda do produtor, mas do outro lado, o abastecimento social. Associações e cooperativas interessadas em firmar parcerias com a Conab devem procurar as superintendências regionais em todo o país.